Hoje pra falar desse escorte aqui, tá? O Zetec do Elienay, tá? Do clube do Zetec aí. O cara super gente voa, tá? A oficina fica em São Gonçalo, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano ele é lá de Nova Iguaçu, tá? É bem longe pra quem não conhece. Veio prestigiar a oficina, né? Viu os vídeos no YouTube, adorou os vídeos e trouxe aqui pra gente fazer aquela revisão show de bola no carro dele. Tá com o carro aí há uns 3 anos mais ou menos. Nunca deram jeito no carro. Literalmente nunca conseguiu ficar com o carro 100%. Sempre teve dor de cabeça com o carro. Agora o papo é outro, né? Chegou aqui na oficina já faz mais ou menos um mês, tá? Ficou muito tempo aqui. De início, fizemos a fazagem do motor. O motor tava fora do ponto, como sempre. Nunca peguei o Zetec no ponto. Botei no ponto, beleza. Cabo de vela era uma marca aí que eu não conheço, nunca ouvi falar. Você puxava o terminal aqui, saía. Tava tudo quebrado. Foi trocado o cabo de vela. Agora é da Magnet Marelli. É um cabo com custo-benefício muito bom, tá? Foi feito uma limpeza de corpo de borboleta. A sonda Lambda, eu vou pegar ali pra vocês verem. Pega um momentinho. Vamos lá. A sonda Lambda é essa daqui que estava no carro. Uma sonda aí, eu estive pesquisando sobre ela. Uma sonda pra Renault Duster 1.6. A Duster Sandero, carros 1.6. Da Renault. Tudo bichado. Atuador. Não, não é esse não. Cadê o atuador? Deixa eu pegar aqui. Tá um pouco corrido hoje. Esse aqui é um Cliozinho. Logo mais eu vou mostrar pra vocês. Atuador de marcha lenta. Né? Dá pra ver aqui, ó. Sem descrição nenhuma. Não é original. Chegaram aqui, ó. Mexeram no fuso. A tampa tava soltando. Então, rapaz. Deu, foi dor de cabeça. Né? Teve que trocar. De início, o carro chegou aqui na oficina. Morria o tepiteiro. Morria o tepiteiro. Morria o tempo inteiro. Foi feita a fazagem do motor. O motor continuava morrendo. Aí o dono falou que tinha feito uma vez um... Um serviço no módulo. Peguei o módulo... Completamente enferrujado. Pingando. Tinha uma goteira em cima. Então, ficava pingando, né? Ficava perto de umidade. Estragou o módulo todo. Todo, todo, todo. Então, teve que comprar um módulo novo. Graças a Deus, consegui ir com um amigo meu. Né? Que conhecia um outro rapaz. Que tinha um módulo... Já pré-programado. Todo direitinho e testado. Que ia servir no carro dele. Então, fui aqui em São Gonçalo mesmo. Fui lá. Busquei. E foi utilizado no carro dele. Né? Porque teria que fazer desbloqueio ainda. Né? E... Fez por um preço show de bola. Muito camarada mesmo. Aí... Isso aqui é o meu cantinho da bagunça, tá galera? Porque eu... Pô... Eu trabalho sozinho. Chega um monte de coisa o tempo inteiro. Então, fica complicado ficar arrumando toda hora. A junta... A junta não. A guarnição ali, ó... Da toda de marcha lenta. Tava todo amassado. Então, tava dando entrada fosso de ar também. Então, foi uma burduada de coisa junto. O fluxo de ar é paralelo. Né? Então, a marcha lenta do carro nunca fica muito boa. Quando eu coloco uma original, fica liso. Fica show de bola. Fica muito bom. Aí, o dono vai tentar ver se consegue comprar. Eu já até arranjei, tá? E... Vamos ver se a gente consegue negociar aí pra botar uma peça nova. Agora, o carro tá ligando. Muito show de bola. Você não podia acelerar o carro porque ele morria. Na realidade... Ele nem ligava. Você ligava, ele morria. Ligava, morria. Agora, você liga e não morre. Tá? Show de bola. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Legal. Deixa eu mostrar aqui, ó. A sonda lâmbida tá lá embaixo, né? Mas só que o chicote da sonda lâmbida tá aqui, ó. O terminal tá aqui. Sendo que o terminal era pra tá aqui. O terminal da sonda lâmbida fica bem ali, ó. Naquela presilha ali, ó. Se não me engano, ali sim. Ele fica ali. Encurtaram o fio. Aí, teve que ficar esticado aquele fio ali, ó. Né? Porque se eu cortasse o fio, poderia dar uma interferência aí. Alguma coisa do tipo. Eu não gosto de cortar fio. Então, ficou ali. Não tem perigo de arrebentar. Não tá tensionando muito. Tá meio frouxo. Eu não vou botar minha mão aqui, que tá quente pra cacete. Mas tá meio frouxo. Tá? Show de bola. É isso aí. Servicinho tranquilo. Não deu muito trabalho. Quando o cara sabe trabalhar com determinado carro, fica muito mais fácil. Porque tem gente aí que fica quebrando a cabeça. Então, nem mexe no carro. Falando que é difícil. Não é difícil. O cara não quer pensar. Na realidade, ele não quer pensar. Deixa eu passar aqui. Deixa eu abrir aqui. Espera. Pronto. Vou ligar o bichão. Tá aí. Tá um bocadinho quadrado, né? Mas por causa do fluxo de ar. Tá bom? Tá bom? Acabou cortando aqui, por causa da memória. Mas... Tá aí, ó. Funcionamento bom, regular. Né? Só não tá melhor por causa do fluxo de ar. Mas de resto... Show de bola. O dono vai sentir uma diferença tremenda. Então, aí, galera. Finalizando aqui os cortes, né? Ele vai pra casa domingo. Hoje é sexta-feira. Domingo o dono vem buscar. Lá fora... Os cortes R3, né? O meu. E os projetos cortes, que é do Marco. Tá do clube dos cortes também. Pra semana que vem, devo estar pegando nele de novo. É um projeto bem grande. Bem complicadinho. Tá? E é isso aí, galera. Aqui na rua. Temos o Sucata. E temos outro carro que parou. Enguiçou aqui. E o dono já deixou aqui mesmo. Tá? Esse daqui. É o Clio. 1.016. Vai fazer regulagem de válvulas e troca de correia dentada. Deixando ele esfriar bem. Deixar bem frio. Né? Porque o dono trouxe fora do horário. Aí acabou ficando... Muito em cima da hora. E não deu pra poder fazer regulagem. Então tem que esperar esfriar o motor pra começar a trabalhar. O ideal é trazer um dia antes. Né? Mas tá tranquilo. E é isso aí, gente. Opa! Sai da frente aqui. Passa pra lá. A oficina é pequena. Tá? Como vocês podem ver. Geralmente eu não fico mostrando muito. A oficina, né? Ali é um condomínio. Beleza? E é isso. O Eliane ficou feliz da vida. Ó. Só não tá melhor por causa do fluxo de ar. Fora isso. O carro tá show. Tá? Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Tá? Compartilha com os amigos. Curte. Dá aquela moral aí pra oficina. Tá crescendo bastante. Eu acredito que esteja virando referência de Zetec, gente. Porque assim... Não é me gabando. Mas... Tá aparecendo o Zetec direto. Direto. Vocês podem ver aí. Tem alguns que eu não consigo nem filmar. Porque... Às vezes aparece aqui de supetão. E eu... Acabo não podendo filmar. Né? Hoje mesmo teve um... EcoSport. Então... Acaba... Atrasando um pouquinho aí. Né? Isso aqui eram os cabos de velas. Tá aqui dentro. Né? Devolvo sempre pro dono. Pra ele ver que foi feito realmente o serviço. Ó. O bichinho aí bonito. Agora o dono vai ter gosto de fazer qualquer coisa. Valeu, gente. Vai lá na fanpage do Facebook. Tem Facebook. Tem Instagram. Tem tudo. Qualquer dúvida. Só entrar em contato. Esse número que tá na descrição. É WhatsApp, tá? Então é só... Mandar mensagem aí pra gente... Pra ter um papo. Agendar uma visita. Beleza? Uma manutenção top aí. Faltam os detalhes aqui. Né? Vai ficar bonitão. Depois eu vou dar uma foto no Facebook. Que vocês veem lá. Vai tá tudo diferente, limpo. O cabo de acelerador vai tá preso. Tudo certo. Valeu. Dá uma curtida. Tchau. 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 Obrigado.